Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destino Te adorarei, te adorarei Estás aqui, virando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei, te adorarei Meu Deus, é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus, é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, tocando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidão Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Meu Deus, é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és 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 Enxuga as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta, Jesus Enxuga as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta Jesus Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Pensa que tu és Sinto ela Tu és o Deus dessa terra Tu és o Rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Diga! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és Tu és o Deus dessa terra Tu és o Rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Ninguém é como o nosso Deus Vem alto, diga! Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia Aleluia Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia Todos creem! Todos creem! Aleluia! Ninguém é como o nosso Deus Ninguém Ninguém é como o nosso Deus Aumenta o volume da tua voz, diga! Ninguém é como o nosso Deus Mais alto, mais alto, mais alto Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Vão acontecer aqui Acontecer aqui Vão acontecer aqui Oh, sim Jesus Nós cremos Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir Nós cremos que a glória da última casa Será maior que a primeira Se você crê nisso, faça barulho! Deixou sua glória Foi por amor, foi por amor E o seu sangue derramou Que grande amor Naquela via dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo O Deus é o anulé Estrela da manhã O poder de Deus Pão da vida O príncipe da paz O grande é o xandai Santo de Israel Luz do mundo Galileu Jesus, Jesus 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 Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo Santo de Israel Luz do mundo Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Oh, 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 oh Cristo Jesus, pois Ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como surpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediante até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sob maneira que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, Deus, Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, Pai, Vai, 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 Vai Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Galileu Jesus, Galileu Eu não tenho para onde ir Teu perfume está marcado em mim Mas sobre de tuas asas eu estou Eu não sei mais o que fazer Sem tua presença não sei viver Não existe vida além de ti Único, tu és o único Incomparável és da minha vida Meu coração Não cabe Outro amor Tudo que tenho e sou é tudo Eu não tenho para onde ir Eu não tenho para onde ir Teu perfume está marcado em mim As sombras de tuas asas eu estou Eu estou Eu não sei mais o que fazer Sem tua presença não sei viver Não existe vida além de ti Levante as suas mãos e diga Único, tu és o único Incomparável és da minha vida Meu coração Não cabe outro amor Não cabe outro amor Tudo que tenho e sou é tudo Irresistível foi Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna só tu tens pra mim Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna Palavras de vida eterna só tu tens pra mim Único, tu és o único Incomparável és da minha vida Meu coração Não cabe outro amor Não cabe, não cabe Tudo que tenho e sou é tudo Teu Único, tu és o único Incomparável és da minha vida Meu coração Não cabe outro amor Não cabe outro amor Tudo que tenho e sou é tudo Teu Único, tu és o único Whoa Oh Whoa Oh Whoa 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 Oh Inresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna só Tu tens pra mim Inresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna só Tu tens pra mim Inresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna só Tu tens pra mim Inresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna só Tu tens pra mim Inresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna só Tu tens pra mim Único, Tu és o único Que compara meu rei Meu coração, meu coração Não cabe outro amor Tudo que tenho e sou É tudo que eu ouço Palavras de vida eterna só Tu tens pra mim Único, Tu és o único Que compara meu rei Tu és o único Que compara meu rei Tu és o único Que compara meu rei Minha vida eterna só Tu tens pra mim Meu coração, meu coração Não cabe outro amor Todo que tem e sou É tudo que eu ouço Amém. Com a melodia Ele me encontrou Me cercou com uma canção Que me libertou dos meus inimigos Dos meus medos me salvou Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Antes de nascer escolhido fui Por meu nome me chamou De novo nasci em sua família O seu sangue me encontrou Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Comigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por Ele Perfeito o amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Quando são filhos? Abri o mar pra eu passar Por Ele Perfeito o amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Cantemos Eu sou filho de Deus Cantei Eu sou filho de Deus 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 Eu sou filha do medo Aplausos Uma coisa eu peço ao Senhor Me abuscarei, me abuscarei Que os meus pés estejam em Tua casa Para sempre, para sempre Seu amor me sustenta Nas minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Uma coisa eu peço ao Senhor Me abuscarei, me abuscarei Que os meus pés estejam em Tua casa Para sempre, para sempre Seu amor me sustenta Nas minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Que os meus pés estejam em Tua casa Senhor Tua graça me vaza Senhor Tua graça me vaza Que os meus pés estejam em Tua casa Tua graça me vaza 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 Senhor, Sua presença me sustenta Se o Senhor tocar meus olhos Eu verei a Tua face Se o Senhor tocar meus lábios Eu serei purificado Se o Senhor tocar meus pés Eles correrão pra Ti Se o Senhor tocar meu coração Eu serei o totalmente Teu E totalmente Teu Se o Senhor tocar meus olhos Eu verei a Tua face Aleluia! Se o Senhor tocar meus olhos Eu serei purificado Se o Senhor tocar meus olhos Eles correrão pra Ti Se o Senhor tocar meu coração Eu serei totalmente Teu Totalmente Teu Eu jamais serei o mesmo 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 Eu não serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Sombra do meu coração Vê se há em mim algum caminho Oh, meu Deus Cria-me por Teus caminhos Tua palavra eu vou dar Para nós, Deus Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Com o Teu amor Eu jamais serei o mesmo 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 Tu toca-me Tu toca-me Tu toca-me Tu toca-me, Senhor Tu toca-me Tu toca-me Tu toca-me O meu desejo Oh, meu Pai Este é o meu amor Oh meu Pai, este é o meu desejo Oh meu Pai, este é o meu clamor 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 Jesus 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 A voz do meu amado Ele vem, Ele vem Já vem saltando sobre os montes Ele vem, Ele vem Já ouça a voz do meu amado Ele vem, Ele vem Já vem saltando sobre os montes Vem saltando sobre os montes Diz a luz da lei Eu sou Tanto a noiva para o seu lado Eu sou te esperando Para lanchar Vem saltando sobre os montes Diz a luz da lei Sempre eu apaixonava Se esperando para o céu Jesus 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 Nosso coração anseia como terra seca Esperamos por ti, te esperamos Tua noiva te espera, tua noiva te espera Estou chegando, estou chegando Tua noiva te espera, tua noiva te espera Estou chegando Tua noiva te espera, tua noiva te espera Estou chegando Tua noiva te espera, estou chegando Já ouço, já ouço a voz do meu lado Ele vem, Ele vem Já ouço a voz do meu lado Ele vem, Ele vem Já ouço a voz do meu lado Ele vem, Ele vem, Ele vem Já ouço a voz do meu amado Ele vem, Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem, Ele vem Já ouço a voz do meu lado Ele vem, Ele vem Já ouço a voz do meu lado Ele vem, Ele vem Eu sei que sempre estás comigo Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a Tua vontade Mas preciso aprender A confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas que houveram para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas houveram para o bem Daqueles que Te amam, Jesus Todas as coisas houveram para o bem Daqueles que Te amam, Jesus Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas houveram para o bem Daqueles que Te amam, Jesus Todas as coisas houveram para o bem Daqueles que Te amam, Jesus Todas as coisas houveram para o bem Daqueles que Te amam,ister Todas as coisas houveram para o bem Daqueles que Te amam, Senhor Todas as coisas houveram para o bem Cooperam para o bem Te amo, te amo, te amo Te amo, Senhor, te amo, Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam, Jesus Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam, Jesus Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam, Jesus Levante as suas mãos, diga isso essa noite Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam, Jesus Te amo, te amo, te amo Sei que estás comigo Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por ti, Jesus Jesus, bendito Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por ti, Jesus Bendito, bendito Tudo entregarei Te entregarei Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Virando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Meu Deus Esse é quem tu és Estás aqui Tocando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidão Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Meu Deus É um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és 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 Sim Senhor Esse é quem tu és Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és 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 Sim, tu é Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destino Te adorarei Te adorarei Estás aqui Virando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Curando multidão Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Meu Deus É um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és 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 Jesus Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Tu és a resposta Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Oh Jesus Meu Deus Meu Deus É um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és 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 Sim, tu é Sim, tu é Tu és o Deus dessa terra Tu és o Rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz pros cansados Tu és Tu és Ninguém É como Nosso Deus Ninguém É como Nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas Vão acontecer nesse lugar Diga Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és Tu és o Deus dessa terra Tu és o Rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz pros cansados Tu és a paz Tu és a paz Tu és a paz Eu creio Eu creio Grandes coisas São por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Grandes coisas vão acontecer aqui Oh Aleluia 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 Ninguém Ninguém É como Nosso Deus Ninguém É como Nosso Deus Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Ninguém É como Nosso Deus Mundo Grandes coisas são por vir Deus Decomem Aleluia Grandes coisas são por vir Grande Exame Tu és Tu és Aleluia Amém Nós Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer aqui Vão acontecer aqui, acontecer aqui, vão acontecer aqui Sim, Jesus, nós cremos Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir Nós cremos que a glória da última casa será maior que a primeira Se você crer nisso, faça barulho Grandes coisas são por mim Grandes coisas são por mim Amor foi por amor E o seu sangue derramou Que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor 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 Para a glória de Deus, Pai Galilê Jesus! Jesus! Galilê Jesus! Jesus! Galilê Jesus! Jesus! Gabriel Jesus! Jesus! Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui, mudando destino Te adorarei Te adorarei Estás aqui, virando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, curando multidão Te adorarei Te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei Te adorarei Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és 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 Enxuga as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta, Jesus Enxuga as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta, Jesus Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és 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 Um, 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 um Sem Tu és Um, um, um A CIDADE NO BRASIL